No bye, no aloha Gone with a rock, a moon A gente não se sente muito mais, a artística que era a comercial A gente trabalhava muito nessa atividade, ele foi sensacional Zero a zero a brilho A gente estava fazendo aquele show do Leipóxia Pérez no Paraguá Você ganhou o show da Rádio Cidade E assim, quem quer fazer um tipo de promoção ainda não está lá para encontrar o programador Então o que a gente pode fazer, então, a gente tá no encontro de Rádio Cidade A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma coisa assim Aí a atrapalhadora fez que a gente, acho que 100 e 105 agrarias A gente vai dar um baileiro aí, vai dar um baileiro de baixo do Leipóxia Pérez E ela vai chegar no barco da Rádio Cidade E essa é a Rádio Cidade Aí a gente começou a fazer uma ação na porta do Centro de Rádio Cidade Porque a gente vai fazer o quê? A ação é a nossa, a gente vai dar para o Leipóxia Pérez Cidade Só que do lado do Flores e a Barco A gente vai dar uma ação na porta do Centro de Rádio Cidade Mas a gente vai dar uma ação na porta do Centro de Rádio Cidade A gente vai dar uma coisa de trabalho A gente vai dar uma coisa de trabalho, a gente vai pegar na minha casa para ver o show Joguei lá no pau. Aí o Luiz pegou a camisa e tirou o pai dele. Bora tirar essa camisa de uma frente. Ele pegou a camisa e levantou para ele. Só que nas costas da camisa. Aí não foi a camisa. Ele colocou tudo. Eu falei, caraca, o chão. O chão era na cidade e levantou. Aí jogou para o chá esse meio de marido que ia ser camisa. Ele botou a camisa e tocou com você para camisar. Eu não entendi eu não sei se é que eu não sei se é. Mas você pode fazer o marco de primeira linha. Como ele sempre começa esse papo. Falando agora e é feito outro. Eu vi que o Rush veio pela primeira vez no Brasil. Foi um acontecimento grande. do Instituto de Gerardo. Também era para vocês da Rádio Cidade, eles anunciavam os filhos de conta. E bem para a gente não assistiu o Brasil, só a Rádio Cidade. Aí, o Zé Roberto muito sabiamente foi um gravador e nós soubemos, era um lugar que havia uma dada, que era uns três dias antes, em Porto Alegre. E a gente fez essa oportunidade de ouvir os palestros, os palestros, os palestros, mas o primeiro ouvinte da Rádio Cidade. É divertido, né? Eu lembro que teve um momento que tinha uma guitarra no São Tiago, que era uma autografada por alguma vanda, uma dessas que estão aí, outra dessas que estão aí, porque eu não chegava no São Tiago. Hoje era muito legal chegar, agora vai conhecer a autografia autografada. Não, mas eu não vi por autografia. Ele autografou uma da César Cuxa. A gente pode ter esse ingresso, mas eu tenho dinheiro que eu vou te ver, se eu tenho que ter esse ingresso, porque a gente vai dar um produto para fazer valer. Eu não tenho feito. Eu não tenho feito. A gente foi na noite para a Bando, que era um barato de cartazinha de famosa rua, e eu falei, a gente fez a melhor soma de guitarra, e fazia a fila domina, lá de volante, numa decíntica, ela estava fazendo soma de gravar no céu. Depois a gente ouvia, no dia seguinte, lá na área domina, que era o sol, que foi um super consumo das influências, que nunca casam bem nesse resultado, e a gente colocou na hora da guerra. Então, a gente criava essas coisas. Eu sinto muita falta disso, aliás, sempre sinto falta desse tipo de criatividade. Quando a gente fez todas as edições do Nome de Minha, mas eu acho que as pessoas do Nome de Minha são muito acomodadas, alcançadas, nas minhas edições. Acho que é isso que fazia a divulgação da promessa que o Nome do Zé Paulo. A gente amava o que fazia. A ver no curso do Nome do Zé Paulo é que havia o hotel Othersnói, em produzir nada a necessidade. Na quadril do modelo, ところ pensando, ela também foi educada, e trazia avançado, portuguesa, o可愛pa de Guiaamara e o que havia cena de Vivir, por exemplo, teve cantor, senão tinha muita folha, e era assim que, quando disse, deu um suspense, reconhecimento, Mas, então, eu vou perguntar, eu digo que as pessoas tivessem se retirado na área de extensão da área, que é a massa que existe, no nosso caso, um pouco melhor de nada. Como eu falei que 30 anos, inclusive todas as pessoas estão na área de extensão da área de extensão da área, que é um projeto que a gente tem que fazer, pelo qual passou na área de extensão da área, que é a experiência que aconteceu. o que tu vós a referência foi a única diferença mais importante pela lei. Eu acho que não é ele, que a gente tem um debate de maneira que a gente faz, a gente faz ele, porque ele é um outro ponto, pois eu sou, que a gente vai ver o Bolsonaro votado porque, assim, o meu ativo é o papel de tal, de sequência, de tal, de churro, a gente pode fazer isso, mas não é o mesmo, não é o seu papel. A gente fala que não estava a falar, não estava a falar, aí isso é uma revolução tão grande do que ele, que ele foi tão forte na época, e aí o que ele falou agora é realmente o que ele falou, isso que ele falou, mas esse movimento é o que ele falou. Mas quando eu falei, foi ele, quando eu falei, eu tenho muito a ver, assim, pelo menos, pois isso não é o que ele estava na área, e ela sabe o que ele falou, é o que ele falou, mas quando eu falei, se ela sabe que ele tem uma procura, se ele é ele, se ele vai, se eu ver ele, vai, 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 vai. Então, a gente fez uma chance de uma rápida e uma boa, e quando a gente não fizer essa uma outra de vida, ela é, assim, vai cá, então, se eu vou, não 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 vou. Bom dia a todos, é uma honra para a gente que ainda gosta de falar um dia 30 anos depois. Fico emocionada de ver como é que as pessoas culturam a rádio e tem carinho novo que ela me apresentou para cada um em cada época que passou. Eu tive a sorte de passar quatro vezes na primeira fase. Era uma coisa, estava um rio e estava ligado, falei, estou vendo, vamos lá fazer um lugar, já era, estava lá. Sempre, muito mais um minuto de visão, como disse o Zé Roberto, do que qualquer outro motivo. Então, tive que ser o último analista, que nunca foi bem. Mas, sempre o meu meio, sempre muito legal, queria muito ter passado por essa fase com o Zé Roberto, que sabe disso. Cheguei a ir lá visitar a Rádio Paulo Marim e ali eu já vi as dificuldades dos mundos que eu ia ter da minha frente. Foi um ato heróico, assim, eu acho que se calhar foi o mais heróico do que a primeira fase. E na primeira fase que a gente manda perder, o melhor do Zé Roberto é a mulher. Mas, depois, voltar a ter essa coragem de remontar o negócio, de carregar o nome, enfim, eu acho que foram todos guerreiros, foram todos velhos de parabéns. E vocês todos que têm duas informações da Rádio, que sinal, que é uma memória, é hora. Mas tem gente que vai dar a minha cima, vai voltar por Deus. Obrigada. 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 Obrigada, Rádio. Eu sou Marasta e eu sou uma, acho que não para um Conte, mas deu uma primeira, minha mãe, minha casa. Eu comecei, e é isso muito interessante, porque eu comecei a scresarv мыEN a 10, 10 anos, né? E foi justamente na época que eu comecei a Vit Another. Veio que a gente mora, comecei a cant meusinos. e aí acabou uns anos depois, com a minha e a minha a tua dúvida vem e eu fazendo uma coisa de comunicação e aí eu disse que é uma questão pra você não vai religious não não vai parar de ouvir não é só, tem um teste na experiência que é a interrupção eu acho que você tem que fazer isso então não vai fazer e de uma data de um horário sem saber porque a gente não chancionou o problema, até me perguntava. No final, eu comecei a ir embora para o estado, eu volto com ela, estava me perguntava. Então, foi uma surpresa, quando a Ana, minha amiga, me falava, Natália, subiu, então, não é um crédito, eu tenho uma dúvida que você passou. E eu creio que aconteceu, né? Comecei a apresentação lá, assim, atrás, eu apresentava dois programas, um deles assim, não sei lá, que ele caiu na mão, foi para os pequenos, eu adoro, adoro, muito grande. E... É isso. Acabou, mas a gente foi continuada também, né? E agora, continuou. Eu não tinha grandes sites, grandes provedores de YouTube, e o Pierce, você conseguiria me baixar, e era, pelo quê? Porque eu queria falar. E essa pessoa, o que? Na época, eu acho que era só o Wallace. O Leicester já tinha dado um problema, no ponto de metade, que era muito concerto. E aí, o Leicester foi para a Luz, e aí tinha um outro Wallace, se não me engano, era esse ano. Então, a gente começou a se separar, no que... Não pode ser que acontece. A gente começou a se deixar uma via, porque, cara, eu não. Não é crescendo pra frente, a produção do conteúdo. É... Com isso aí, a gente, provavelmente, teve na sensação de ficar, no ponto disso. Mas, antes de chegar na internet, como o Zé, que falou muito bem, teve uma fase da N, que foi muito boa, né? Então, o Zé, que falou muito boa para ter um assunto, mas é que, eu não quero falar, somente com o Leandro, o Zé, que vai falar de novo, que foi uma fase boa, é... do estágio campeonário da N. Na realidade, eu acho que hoje, tem uma péssima de Natal, aí, que é uma análise meio... das pessoas, né, do time, do time, do time, do time, da capital do recurso, que ela estava trabalhando, sem críticas da Nádia. E a gente pode, com ele, ficar lá, com a gente da Nádia, e aí, a gente vai apunhar ele, e ele vai fazer, e aí, que o governo, ele foi formando, e ele foi formando, olha, se acha legal? Eu acho que é legal, a gente pode... Eu preferir, se a gente está mais gratificante, a gente vai sentir muito, tanto, a gente tem que contar, e eu tenho que contar, eu acho que a gente é legal, é, se não é ruim, se não é ruim, se não é ruim, mas, eu acho que é, abriu a porta de entrar, e aí, a política, a gente foi, sentindo, o que foi acontecendo, e, teve um momento, que ela falou, que eu tenho que sair. Foi um outro fato, não é, é, conforme ele, que era o mesmo grupo, do país, do país, do país, que era, não é, e quanto, tudo, 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 Não vai, não, aloha Gone with a rock, a moment